Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Francisca, criadora desse canal Mínio Cuidado na Laje, sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que estão só de passagem e quiser se inscrever nesse canal, esteja à vontade para se inscrever. E eu vim mostrar para vocês como é que estão minhas plantas na chuva. Gente, é na chuva mesmo. Tem três dias que está chovendo aqui no Rio de Janeiro direto. A plantinha que eu replantei da minha amiga está super bem. Olha, a minha amiga Rose. Eu ganhei essa planta da Rose e ela está muito bem. Olha aqui. Essa gosta de água, tá? Sempre eu tenho que estar dando água para ela, porque ela murcha, fica toda embucadinha. Esse colarzinho aqui eu coloquei, ele está... É uma perninha só, empendurada. Eu tive que colocar ele assim, enrolado aí dentro do vasinho dele. Olha lá, já está com duas brotações, tá vendo? E com essa chuva, estava micra esses dois brotinhos. E com a chuva ela está simplesmente grande. Agora eu vou mostrar para vocês como é que estão minhas outras plantas lá em cima. Aqui o coração emaranhado também. Eu preciso colocar terra no coração emaranhado, porque ele simplesmente está com todas as batatinhas de fora. Gente, está super grande. Olha, essa é a Tituban. Está linda pra caramba. Está muito bonitinha. Uma das coisas que eu vi, eu não sei se foi o gato que passou e fez xixi ali, ó. Morreu dois bebês. Não tem morrido mais planta que comia. Essa aqui é a recém-adquirida. É a rosinha do sol, a baleia gata. Então eu quero mostrar para vocês que quando eu falo com minhas plantas estão chuva e sol agora, não é mais balela. Elas estão realmente chuva e sol. Todo mundo encharcado de água. Gente, isso só é possível porque eu troquei o substrato, tá? Antes do substrato, antes de trocar... Olha como cresce rápido isso aqui, meu Deus. A planta mesmo que é bom não cresce, ele cresce. Antes de eu trocar o substrato, eu não deixava na chuva não, tá? Porque eu perdi muita planta. Gente, se eu fosse ter todas as plantas que eu comecei... Quando eu comecei a cultivar, eu tinha muita espécie. Mas acabaram morrendo por quê? Porque não era o substrato ideal. E eu acabei, deixava da chuva e sol acabava morrendo, tá? Então agora elas estão assim, tomando chuvinhas. Muita chuvinha. Olha a reunião de São Carlos. Daqui a pouco ela desce todas as suas folhinhas. Olha essa como está linda também. Olha. Está cheia de bebê aqui embaixo. Eu estou mostrando para vocês. Eu vim mostrar porque estão todo mundo na chuva. Olha aqui. Todo mundo com muita aguinha. Está assim, ó. Todo mundo na água. Está todo mundo tomando água, ó. É água mesmo, tá? Olha. A Pink Butterfly também. E quando dá uma chuva, ela fica mais verdinha. Tem três dias só de chuva e elas estão assim, olha. Todo mundo na chuva. Até essa daqui eu estou deixando na chuva também. Sei que ela é cetosa. Mas eu estou deixando todo mundo na chuva. Todo mundo. E está aí, ó. Está todo mundo bem. Essas aqui foram recintas plantadas. Estão super bem na chuva. Geral na chuva. Geral na chuva. Até as minhas mudas também eu deixo na chuva, tá? Elas gostam, na verdade. Elas acabam gostando. Está todo mundo na chuva. Deixa um pouquinho mais um. Olha. Chuva. Elas agradecem, né? Olha lá. Aquela ali é uma fantôme. Uma paraguaiense do lado. Então, gente. Depois que eu troquei por esse substrato novo do Carolina com as minhas misturebas, as minhas plantas não têm mais melado, tá? Então, elas estão tendo até um bom desenvolvimento na chuva. Olha, essa daqui foi da Rosa também. Está super bem também. Olha aqui. Que bonita que está também. Olha. Ela estava uma rosetinha. E está muito frio também. Gente, as brancas eu não costumo deixar na chuva, tá? Eu deixo elas aqui embaixo. Olha como é que estiolou. Três dias. Olha isso. Três dias. Como é que estiolou. Olha a gila. Olha como estiolou. Gente, estiolou muito. Ela desceu todas as folhas, olha. E estavam todas para cima. Estava uma rosetinha. É a taça do belo. Eu não deixo também na chuva. Agora, porque eu acabei de ganhar essa mudinha da minha amiga. Então, ela ainda está se recuperando, tá? Então, eu não deixo ela na chuva também. Minha lilacina também. Eu não deixo na chuva. Minha calha gente. Eu também não deixo na chuva. Olha essas mudinhas aqui, gente. Não sei se vocês conseguem ver. Olha a quantidade de mudinha de pele. Gente, eu nunca consegui fazer muda de pele. Essa é a primeira vez que eu estou conseguindo. Eu quero mostrar para vocês. Olha que coisinha mais fofa. Gente, eu estava com duas mudinhas da Calia Gentema. Hoje, eu só estou com essa aqui. Olha como ela está curtíssima, gente. Muito bonitinha. Morreu a outra. Eu não sei o que houve. Melou. Eu não deixo no sol. Nem na chuva. Olha. Essas aqui são as folhas da minha falecida cante. Não sei se vai brotar alguma coisa. Elas já estão há um tempão de raiz. Nasceu um negócio ali, mas eu não sei o que é. Tá aí. Essas outras eu não deixo, tá? Gente, então é isso. Eu vou terminar o vídeo por aqui, tá? Com as minhas plantas todas molhadinhas. Quero agradecer a todos vocês que têm paciência de ver meus vídeos até o final. Tá? Gratidão sempre. E não se esqueça de comentar e dar o like, tá bom? Um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.